Hello Kawaii, sejam bem-vindos a mais um episódio da minha série de The Sims 4 Desafio da Escapada Gourmet Não é um desafio, mas é uma escapada gourmet No caso, a gente já conseguiu o objetivo da série, que era as 5 estrelas no restaurante Mas por que não continuar mais um pouco, né? Estamos aqui com a nossa querida Mariana, toda piriguetinha, toda brilhosa, cheia de paetê, cheia de coisas Para o que? Para seduzir o Roberto Franco Acho que esse é o nome dele, se eu não me enganei, vamos ver É Roberto Franco mesmo? É Roberto Franco, tá vendo? Minha memória não é tão ruim assim Eles estão aqui olhando as estrelas de dia Mas vamos lá, vamos dar play aqui Eu chamei ele aqui já Para ver se a gente consegue fazer com que esses dois Sims se juntem e façam um belo casal Eu destranquei a porta aqui, no episódio passado eu fiz o maior bagunça Eu consegui E eu vou elogiar a aparência dele Vamos cancelar essa ação aqui para eles dois levantarem Para eles conversarem como pessoas normais aqui Bonitinhos Olha que coisa mais fofas que eles são Eu estou, tipo, muito, muito, muito ansiosa para ver um filho deles Para ver Porque ela tem o cabelo ruivinho e ele tem o cabelo verde Seria muito legal se nascesse uma, sei lá, não sei Não sei Tipo um moreninho ruivo Sei lá, não sei Não sei mesmo Tá, o que vocês estão fazendo aí? Negócio de bate-papo Acabou? Vamos tirar uma foto juntas Tirar fotinho juntas Vamos lá Descrever ideia nova Ó, ele gostou Tá aumentando bastante Aqui a barrinha deles, ó Que coisa linda Ah, gente, tenho outro desafio para vocês Se esse vídeo hoje conseguir 1500 likes Eu vou postar outro episódio de desafio do legado Então, por favor, já deixe seu like aí embaixo Que 1500 likes aí mais tarde eu posto o episódio de legado para vocês Belezinha? Então, combinadíssimo aí com vocês Eu não sei porque que ela foi embora Se ela tem um cara aqui para conversar com ela Eu não tenho ideia porque que ela faz uma coisa dessas Moça, eu vou desligar sua autonomia Eu quero ver se você vai embora Gabonoush Eu quero atravessar a parede Obrigada Muito obrigada Será que ele vai gostar de uma cantada? Ó, já começou aqui Tem uma pontinha de interesse romântico entre os dois A não ser que ela faça uma cantada muito ruim Ah lá Ele gostou da cantada dela Que gracinha Oh, meu Deus Vou oferecer uma rosa para ele O que que ele tá fazendo? Ué? Tá Não sei o que que ele fez não Ele é romântico Acho que ele vai aceitar Tipo, se ela for bem romântica com ele Beijar as mãos, ó Vamos ver se ele vai aceitar isso Vamos lá Oh, ele aceitou Que gracinha Ó, pose sensual Movimento é sensual Movimento é bem sexy Sexy Chega Juliana Que música antiga Aqui Mais opções românticas Por favor Ahn Vamos paquerar Ele tá paquerador Ela também tá paqueradora Mas já apareceu aqui o primeiro beijo Caramba Que pessoal atirado Aqui Abracinho Tem que ir com calma, né Senão ele não vai aceitar, não Esse cara é de veneta, mano Coloque o amoroso Então nós vamos Ir pro primeiro beijo Pra ver se dá certo aqui as coisas Aê Ai meu Deus O primeiro beijo Rolou o primeiro beijo Que lindo Coisa mais fofa Segurar as mãos Vamos ser delicados Delicado nada Cadê o obal? Ai ai Juliana Não faça isso Não é assim que se funcionam as coisas Na verdade hoje em dia é O povo já tá tendo já filho Logo no primeiro encontro Vamos paquerar Mais um pouquinho Muito paquerador Vamos pedir pra ele ser o namorado Você quer ser o namorado? Tchau, véi Aceitou pra ser o namorado Caramba Vai sair, psipe Vamos lá Tentar ter um bebê Não Não é assim, Juliana Não é assim Bom Eu vi que ela tá com fome Vamos Acho que já tá até indo embora Eu vou pedir pra ela Preparar um café da manhã Primeiro vamos ter que arrumar Isso aqui, né Vamos limpar aqui Vamos limpar aqui Eu quero dar uma mudada Nesse computador Que tá aqui Preencher com mais coisas Pra ela não ficar vindo comer aqui Pra ela poder usar essa mesa Inclusive eu vou mudar essa mesa Porque se ela tiver dando a mesma coisa Que foi lá nas cadeiras de baixo Então a gente consegue mudar ela Pra ver se ela passa a comer Aqui na salinha de jantar dela Vamos ver Ah, ela usa a pia do banheiro Que fica lá longe Ela é louca, essa moça Ela é muito louca Deixa eu dar uma pausa aqui Vamos entrar aqui Vou comprar um computador Pra... Mais tijolão pra ela Pra ela... Opa H H Ai ai, vamos ver aqui Tem esse aqui Eu vou comprar esse aqui Ó, ele é grandão Possível ela querer comer No meio desse negócio aqui Ai ai, vamos lá Vamos comprar uma... Outra mesa Fica aqui, ó Mesa, cadeirinhas E bonitinhos Se bem que aquela lá Tá combinando bastante Mas essa aqui é bonitinha também Agora eu não sei Eu vou comprar azul As cadeirinhas mais simples Pra não dar certo Dela sem sentar ali Ou não, né? Como ela é quadradinha Acho que dá certo sim Eu vou comprar ela bem colorida Assim Porque eu adoro mesa colorida Coisa colorida É comigo mesmo Vamos lá Preparar o café da manhã aqui Bonitoso Já que ela tá namorando, né? O cara foi embora Sem falar nem nada Vamos cozinhar uma porção só Ela aprendeu a fazer Mais algumas coisinhas Vamos fazer uns biscoitinhos assombrosos Inclusive Eu vou mudar ela já Pro Halloween Estamos no dia 14 Hoje Que eu tô gravando Eu vou postar acho que Domingo este vídeo Não sei Então eu já vou mudar ela Pro Halloween Depois No próximo episódio eu mudo Eu tô gostando dessa roupinha Que ela tá usando Ela tá parecendo uma abelhinha Ela tá muito paqueradora Acho que isso aqui aumenta O nível de confeitaria dela, né? Ou de culinária mesmo Não sei Não sei O Bedeus Roberto Ele é gastrônomo Insano E romântico Relacionamentos Apenas amigos e namorados Depois ela pode ligar pra ele A gente pode fazer uma festa aqui Convidar todo mundo Casar eles É importante Muito bom Biscoitinhos assombrosos Põe aí Come biscoitinho Pega uma porçãozinha Acho que eu vou abrir O restaurante hoje O que vocês acham De eu abrir o restaurante? Antes eu tenho que definir Algumas coisas pra ele Tipo Ele é bem Assim Coloridão Só que o menu dele Tá Tá meio bagunçado Deixa eu ver aqui Editar cardápio Aqui tem alguns pré-definidos Se você olhar Eu tinha definido antes Mas eu não salvei Então Voltou pra mesma coisa A cozinha experimental Tem várias dessas coisas aqui Esquisitas O que eu acho Muito legal Ó Tem uns negócios Bem Bem maluco aqui Inclusive Dá pra adicionar coisas Tem o de frutos do mar Que é esse aqui Que ele é mais Tem mais vinhos E Petisquinhos Assim Naturais Aí tem só peixe Camarão É Sobremesas mais leves Tem o italiano 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 É mais massas Com molhos E Carnes E as coisas são mais Pra massa também Torta Bolo Tem o brunch O brunch é mais Pra café da manhã E aquele lanchinho Da tarde Tem panquecas Tem biscoitos Eu gosto muito desse Tem cupcake Veludo vermelho Que é o red velvet Eu gostei muito desse Eu gostei muito desse aqui Por enquanto Eu vou deixar Este menu As roupas Dos garçons Dos garçons Eu mudei O pacote Diamante Eu vou aumentar Tá no último já E a margem de lucro Tá quase no máximo Vamos colocar pra 300% E aqui é pra vender Este negócio Eu não quero vender Este negócio Aqui tem mais Alguma coisa Não tem nenhum Que a gente Possa Subir ele de cargo Tem esse Antônio Ruiz Aqui pra gente Subir ele de cargo Os outros E não dá pra comprar Mais Tipo Garçom adicional Também já não dá Mais pra comprar Por mais que eles Estejam aqui Na nossa lista Tipo Chefe adicional Não dá pra adicionar Outro É Só esses aqui Chapéu de chefe Desbloqueia mais um chapéu de chefe Para o seu sim Ou seja Só o chapéu Não vai desbloquear Outro chefe Reduz a chance De eventos negativos Acontecerem no restaurante Enquanto o seu sim Não estiver lá Desconto de ingrediente grande Que é pra quando a gente For comprar as coisas No supermercado Pra fazer nossas coisas No restaurante Vai vir um desconto grande Gentis e generosos Os clientes vão dar Gorjetas maiores Em todas as refeições Gastrônimos Gastões Os clientes vão escolher Os pratos mais caros Do cardápio Esse aqui é muito bom Se a gente conseguisse Desconto do ingrediente Reduz o custo de treinamento Não preciso mais Porque eu já Gastei tudo com eles Comedores velozes Os clientes vão comer Suas refeições Mais rapidamente Olha isso Isso é bom também Mas eu tô pensando Em comprar Esquisi comedores velozes Eu vou comprar O garçom adicional Dois eu já comprei Tá vendo? Tá apagadinho Aqui não dá pra comprar Mais não Então eu comprei esse Bonitinho E agora a gente tem Que ajuntar mais E mais pontos Até a gente conseguir O máximo Do nosso restaurante Isso é fato Isso é fato Eu vou promover Esse cara Até a gente Conseguir tudo Olha lá Vai ela Colocar o prato Ali Eu vou ter que Colocar mais Alguma coisa Ali Pra impedir Dela colocar As coisas Naquela mesa Aí ó Pronto Eu já promovi ele Vamos ver mais Aqui se dá Pra promover Alguém Eu acho Que ele Dá pra promover De novo Então vamos promover Para o 5 Que é o último Pronto Promovido Moço Agora eu acho Que ele vai ficar Mais feliz Porque ele era O único Que não tinha Uma promoção No máximo Mas ele também Foi o último Que a gente contratou Então não tem como Não tem como Tem como Abrir Não sei se eu vou Abrir ele agora Não sei Vamos abrir ele Um pouquinho Pronto Tá aberto Aos negócios Pronto gente Vai chegando aí Porque é necessário Aí chegou Nossa chefe A nossa chefe Eu fiquei tanto tempo Sem abrir o restaurante E ela já chega assim É triste Cabisbaixa Pode não moça Herenciar Emília Solicitar Velocidade no preparo Chefe vai cozinhar Mais devagar Mas poderá Ah tá Então vamos solicitar Aqui Comerir o argot Não Promover funcionário Promover funcionário De novo Ela não tinha Promovido Ai meu Deus Ai Jesus Socorro 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 Tá vindo todo mundo Aqui Tá vindo todo mundo Aqui em cima Trancar porta Para todos Menos funcionários Pronto Pelo menos isso Né Juliana Pelo menos isso Os clientes Não vão ficar Entrando aqui Aí Ela veio falar Aqui com o cara Deixa aqui O cara Para trás Pronto Solicitar Velocidade no preparo Mais a qualidade De refeição Equilíbrio Entre a velocidade E o preparo De qualidade Da refeição Acho que eu vou Colocar esse Cuidadosamente Cuidadosamente Tá normalmente Agora a gente vai Gerenciar Né Rebaixar Fazer discurso Inspirador Vamos Elogiar Vamos aqui Discurso inspirador E Elogiar Para eles ficarem Felizes com a gente Também né Ai já está chegando Um povo Aqui Bonito Todo mundo de boas A mulher é pelada Ali Pelo menos Essa aqui é a mulher Sem cabeça Lembra Ai eu tirei o conteúdo Personalizado Agora ela está Sem roupa Já é alguma coisa Né Para você que não tinha um corpo Agora você tem um corpo Mais nua Já é alguma coisa Significativa Pronto Agora ela está falando Temos as nossas garçonetes Aqui Gerenciar Gisele Vou elogiar Ela E depois Eu vou Fazer discurso Inspirador Para ela Eu agradeço Pela conversa Senhora Braga Eu não vou deixar Isso me subir A cabeça Nossa Está a reunião Ali no banheiro Que coisa E amanhã Está fedendinha Esquisito Esquisito Essa aqui Nossa recepcionista Ela é muito boa Também Vamos elogiar Ela E também Nós vamos Fazer o discurso Inspirador Isso Acho que treinamento Ela não precisa De mais nada Pagar por treinamento Não precisa Acho que esse cara Aqui ele precisa Deixa eu ver aqui Gerenciar Paulo Pagar por treinamento Intensivo Vamos pagar O treinamento Dele Pronto Agora sim Está dando tudo certo Ela deu um teleportezinho Ali que eu vi Ziva Navy Pronto Agora acho que ela Vai lá no cara Né Ela cancelou O que ela está fazendo Ali Meu Deus Que bagunça Tá Vamos passar aqui Tem muita gente Aqui A gente tem que Cumprimentar Os clientes Também Isso é difícil Isso é difícil Moço Moço Onde que você está Moço Cancela Para vocês Senão você não vai Sair do lugar Vamos aqui Falar com o pessoal Vamos verificar Vamos verificar A mesa Aqui Nossa senhorinha Está mal ali Vamos verificar Essa mesa Tem gente aqui Fazendo de tudo Dançando Dar boas vindas Para essa moça Dar boas vindas Para essa aqui Também Essa aqui Também Dar boas vindas Eita Tem um ET Por aqui Vamos aqui Também Boas vindas Para o senhor Também Para esse Esse garçom Que está paradão O que ele está fazendo Vai que esquisito A gente está ganhando Bastante pontinha Aqui Vamos aqui Verificar Essa mesa Também Pronto Verificar a mesa Deu uma bugadinha Básica Ali Naquela Aqui Nessa Partezinha Será que se eu fizer Assim E voltar Dá certo Acho que Sei lá Não deu certo Não Vamos dar boas vindas Para essa moça Aqui Está todo mundo Sem cabelo Aqui Está todo mundo Sem cabelo Está até eu Sem Meu Deus Tem que ver O pessoal Das mesas Aqui de fora Não tem ninguém Nossa senhora Tem muita gente Chegando Tem Será que Está todo mundo Sendo atendido Boas vindas Essa moça Já foi As boas vindas Dela Também Isso Sentem-se Aí Pessoal Vai trazendo A comidinha Cinco estrela Para nós Muito bom Vamos conversar Com esse cara Boas vindas Também Tem que Tem que ir Atrás Do povo Eu só Não vi Esse povo Aqui Sendo atendido Ainda Já Dei Boas vindas Para essa E para essa Também Então Está tudo Certo Nossa Aqui A série Dos carequinhas Bonitinhos Ai 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 Os garçons Estão atendendo Todo mundo Estão conversando O cara Está sem calças Esses NPCs Aqui Eles são gerados Automaticamente No nosso mundo Por isso que Estão assim Isso A moça Ali Está dançando Está sem as Coisas Tudo É Vamos dar Boas vindas Para essa Mocinha Aqui Que está Aqui O povo Já está Sentando Nas cadeirinhas Aqui Que estava Dando problema Antes Está indo Tudo Certo Está indo Tudo Certo Ae Classificação Aumentada 5 de 5 De novo Nossa Que bonitinha A gente Ganhou Está com 660 Pontos Ainda Pronto Agora sim Será que Se eu Clicar Aqui Na Porta Deixa eu Todos Men's Funcionários É Eu tenho Que clicar Aqui Não Permitir Novos Clientes Porque Eu já Vou Querer Fechar Porque Permitir Novos Clientes Não Não Permitir Novos Clientes Assim O pessoal Vai Comer Mais Rápido Vai Embora Mais Rápido Boas Vindas Para Esse Cara Aqui Ela Foi Dormir Ela Está Com Sono Meu Deus Está Com Sono Moça A senhora Está Aqui Sentada De Novo Boas Vindas Para Ela Também Boas Vindas Para Os Dois Para Eles Aumentarem A Nossa Classificação O Cara Já Está Cinco Estrelas Mas Ela Está Três Só Vamos Ver Quem Mais Vamos Ver Aqui Moça Verificar A Mesa E Verificar A Mesa Não Quero Ninguém Se Estressando Aqui No Nosso Restaurante Deixa Eu Ver Aqui Aqui Fora Não Tem Ninguém Não Boas Vindas Ali Já Aumentaram A Nossa Classificação Tá Certo Moço Sem Calça Aqui Boas Vindas Para O Senhor Também Seja Muito Bem Vindo Ao Nosso Restaurante Nossa Restaurante Essa Vivian Aqui Também Tá Precisando De Boas Vindas Tá E Vou Verificar A mesa Também Com Ela Verificar A mesa Isso Nossa Tem Muita Gente Aqui Muita Gente Mesmo Que Coisa Não Aê Povo Acho Que Não Vai Vim Mais Ninguém Pra Cá Não Né Eu Creio Que Não Tomara Deixa Ver Tá Chegando Mais Gente Parece Que Não Vou Ter Calma Agora Porque Senão Eu Sempre Fechava Sem Todo Mundo Pagar Sem Todo Mundo Embora E Eu Não Recebia Meu Dinheiro Todo Aí Eu Não Lucrava Com Aqui Ver Ver Verifico As Duas Pessoas Aqui Isso Muito Bom Muito Bom Muito Bom Vocês Já Verificar Essa mesa Aqui Também Que Eles Estão Com a Classificação 4 Quero Que Aumenta Para 5 Isto Muito Boa Eu Estou Adorando Essa Série Gente Estou Adorando Amo Coisinhas De Comidinha Eu Fico Triste Que Não Dá Para Você Ser Chefe De Cozinha Eu Queria Muito Ficar Cozinhando Mas Não Dá Né Eles Podiam Ter Tido Essa Idéia Você Ficar Melhorando Suas Habilidades Culinárias Fazendo Os Pratos Isso É Muito Legal De Fazer Isso Nossa Meu Deus Pronto Ó Todo Mundo Comendo Aqui Todo Mundo Feliz Só Essa Senhorinha Que Tá Com A Classificação 4 O que A senhora Quer O que Da Vida O que A senhora Quer Da Sua Vida Pra Você Me Dar Uma Cinco Estrelinha Me Diga Aí Ó O povo Comendo Hambúrguer Deixa Eu Ver A Qualidade Da Comida Excelente Nossa Isso É Muito Bom Mesmo Eu Vou Parar De Gastar Aqueles Pontinhos Que A Gente Ganha Que Eu Quero Comprar As Recompensas Mais Caras Deixar Tudo Zeradinho Sabe Isso Essa moça Aqui Já foi Verificar A mesa Dela Aqui Verificar 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 E você Também Moça O que Você Quer Da Tua Vida Ai Meu Deus Ai Meu Deus Já Recebeu Boas Vindas Pronto Tá Pronto Agora Sim Aumenta A classificação Pra mim Moça Pelo Amor De Deus Pelo Amor Da Santa Cecília Vamos Lá Bebida Grátis Não Não Vou Dar Bebida Grátis Não Sai Fora Sai Fora Ficar Gastando Dinheiro Acho Que Já Tá Todo Mundo Terminando De Comer Pra Embora Tem Os Pratos Prontos Aqui Em Cima Garçom Por Favor Retire As Coisas Aqui Por Favor Garçom Deixou As Coisas Ali Em Cima Filho Não Faça Isso Deixa Sujeira Em Frente O Cliente Não Dá Né Olha Ele Trouxe Um Copinho Ali Ele Tá Limpando As Coisas De Novo Classificação Aumentada Não Sei Por Que A A Gente Tá Ganhando Muitas Resenhas Boas Deve Ser Isso O Garçom Tá Indo Em Banheira Pode Fazer Nas Calças Não Cara A Quem Ele Tá Servindo Ali Esquisito O Cara Tá Servindo Ali Um Por Que Já Deve Tendo Embora Isso Ó Bom Que Não Tá Vindo Mais Ninguém Pra Cá Ó Meu Deus A Mariana Dormiu Nem Percebi Tadinha Deixa ela Descansando Tá Todo Mundo Aqui Com Classificação Boa Eles Não Tão Vindo Mais Pra Fora Né Deixa Eu Ver É Eles Não Tão Vindo Mais Pra Fora Não Estão Gostando Só Daqui Mesmo Isso Gente Come Logo Que Eu Quero Fechar Restaurante Come Logo É Deixa Eu Colocar Eita Tá Chegando Mais Gente Não Não Quero Que Chega Mais Gente Por Favor Eu Tô Querendo Fechar O Restaurante Já Tá Aberto Por Oito Horas Chegou A Mocinha Chegou Essa Mulher Chegou Essa Aqui Ó Não Por Favor Não Chega Mais Gente Tô Chegando Gente Ah Vou Fechar Fechei Até Esperei Bastante Fechei Lucro Das Refeições Lucro Líquido Menos 614 Ainda Não Lucramos Mas Tá Todo Mundo Neutra O Antônio Ruiz Tá Satisfeito Mas Esse Povo É Muito Mal Agradecido Eu Dei Treinamento Falei Com Todo Mundo Mas Não Deu Mas Gente Pra Esse Vídeo Não Ficar Muito Grande Eu Vou Terminando Ele Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Gostaram Por Favor Clique No Gostei Adicione Os Seus Favoritos E Não Se Esqueça De Se Inscrever No Canal Pra Você Não Perder Nada Beleza Então É Isso Pessoal 1500 Likes Mais Um Vídeo Desafio Do Legado Pra Vocês Beleza 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 É Isso Pessoal Até A Próxima E Fui